Eu vou contar em um pequeno resumo a história da grande Clemilda, a rainha do forró. Clemilda Ferreira da Silva nasceu em São José da Laje, estado do Alagoas, em 1º de setembro de 1936, mas passou a infância e adolescência em Palmeira dos Índios, zona agreste do Alagoas. Em 1960, ela foi embora para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Na Cidade Maravilhosa, ela trabalhou como babá, cuidadora de idosos e garçonete. Sempre que sobrava um tempo, ela ia num programa de auditório na Rádio Mairinque Veiga, só para ver os cantores de forró, entre eles Marinês e Luiz Gonzaga. Nessa época, ela nem sonhava que um dia seria uma cantora de forró, muito menos a rainha. E foi lá que ela conheceu o sanfoneiro profissional Gerson Filho. Se casaram e ficaram 28 anos juntos. Tiveram dois filhos. José Adilson Ferreira da Silva, que é baixista, e o sanfoneiro Robertinho dos Oito Baixos. Em 1964, incentivada pelo marido, ela conseguiu cantar pela primeira vez na Rádio Mairinque Veiga no programa Crepúsculo Sertanejo. Antes de gravar seus próprios discos, ela fez participações em dois discos do marido. A partir daí, não parou mais. Sempre acompanhada pelo marido, ela fez muitos e muitos shows no estado de Sergipe. Era muito requisitada, principalmente para as festas juninas. Ela pegou tanto amor pelo povo sergipano, que acabou indo morar em Aracaju, onde formou sua família. Eu tenho uma casinha para morar, mas essa casinha agradece ao povo sergipano. Não tenho nada, mas tenho muito amor pelo povo sergipano, que eu devo muito a eles. Depois de 20 anos, fazendo muito sucesso mais na região Norte e Nordeste, em 1985, ela alcançou o sucesso nacional com a música Prendo Tadeu. Com essa música, ela ganhou o primeiro disco de ouro no programa do Bolinha e o título de Rainha do Forró no programa do Chacrinha. A partir daí, foi só sucesso. Depois desse sucesso, dessas músicas assim, maliciosas, mudou alguma coisa em sua vida? Mudou. Pelo menos, aumentou o cachê. O sucesso, Prenilda, é bom? Às vezes é bom. O sucesso é bom por uma coisa, mas a gente cansa muito, perturba muito, o pessoal invade muito a privacidade da gente. Mas eu fico satisfeita, porque se não é o povo, a gente não faz sucesso. Ela explicou em uma entrevista, um detalhe que fez a música fazer sucesso. Seu delegado Prendo Tadeu, ele pegou a minha irmã em um. Não tem nada de mais esse Prendo Tadeu. O charme da música, que o povo achou graças, foi o um. Aquilo ali pegou, né? Caiu no gosto popular. Caiu no gosto popular. Seu delegado Prendo Tadeu, ele pegou a minha irmã em um. Seu delegado Prendo Tadeu, ele pegou a minha irmã em um. Em 1987, ela emplacou mais um sucesso. Forró cheiroso, mais conhecido como Tal Cú no Salão. Tal Cú no Salão, Tal Cú no Salão. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Dessa vez, ela recebeu o disco de ouro no cassino do Chacrinha. Tal Cú no Salão, Tal Cú no Salão. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Aí foi em 87. Outro disco de ouro. Ela ficava um pouco incomodada porque o povo dizia que ela cantava músicas de duplo sentido. Mas ela retrucava dizendo que suas músicas não eram de duplo sentido. Mas sim cômicas e engraçadas. Agora o pessoal já quer me sacar duplo sentido. Não é duplo sentido. As minhas músicas são cômicas e engraçadas. Música Só quero Nambu, Zetinha. Só quero Nambu, Zetinha. Nambu, Zetinha. Estou avisando a Zetinha que só quero Nambu. Só quero Nambu, Zetinha. Só quero Nambu, Zetinha. Durante 30 anos, ela apresentou o programa de rádio Forró no Asfalto. Muito bom dia pra você dos vozes do Aracazuca, do interior do nordeste brasileiro. Uma marca registrada do programa era o chocalho. Esse chocalho é característico do programa. Sem chocalho não tem problema. O pessoal diz, ai, cadê o chocalho? Eu estou com o chocalho, dou um chocalho do pessoal que escuta. Ela também fazia muitos shows em circos. Em 1994, após a morte do marido, ela se afastou dos shows e estreou o programa Forró no Asfalto na TV APNP. O programa foi o que mais tempo ficou no ar na emissora. Bom dia pra você da capital, dos bairros de Aracajuca, das grandes e pequenas, vilas, povoadas, pé de serra. Você de toda essa região que gosta e assiste o nosso programa. Pessoal, estamos chegando. Muito bom dia. É meio de junho, é meio de festa, é meio de quadrilha, é meio de arrasta-pé, é meio de forró, bodó. Nesse meio tempo, ela teve que se afastar do programa por problemas de saúde. Em 50 anos de carreira, ela lançou mais de 40 discos e teve alguns hits. Salto no salão, salto no salão, pro forró ficar cheiroso e tem mais animação. Só quero na buzetinha. Só quero na buzetinha. Em junho de 2014, ela passou mal devido a um AVC e foi internada. E após 5 meses internada, seu corpo não resistiu mais. E ela faleceu em 26 de novembro de 2014, aos 78 anos de idade, em Aracaju, Sergipe. Além do derrame cerebral, ela também estava com pneumonia. Centenas de pessoas acompanharam o velório e o sepultamento. Ela foi enterrada no cemitério São João Batista, na cidade de Aracaju. Em 2016, o cineasta Isaac Dourado lançou o filme Morena de Olhos Pretos, um documentário sobre a vida da cantora. O filme tem o mesmo nome da música que o marido fez pra ela. Morena dos olhos pretos, linda igual a lombra de aveia. Clemilda tinha 78 anos e deixou dois filhos. Ela foi cantora, locutora de rádio e apresentadora de TV. E assim foi a vida de Clemilda, a rainha do forró. Clemilda, a rainha do forró.